. Nós vamos lá, sentar o taré, te ver. Nós fazemos o trabalho que não fazemos a organização do jeito, mas é a fostura um tempo que não fazemos a memória. Nós vamos lá e não podem sair do jeito. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá, nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Então então assim, que lá년ه lá e ficamos em camas. E a88وا 18. Gente doâm com a gente lá nos camis. A gente nós est sharing o trabalho do family. Eu não hai nada, eu você só nos portar biólogo da moça, não vou deixar vocês até agora, mas vocês podem me falar com vocês, mas eu já estou com o que as pessoas 1200 anos a dê morning, mas eu queria que vocês se respondam. E são todos os nossos dias de volta. Nós estamos em frente a paz. Obrigado! 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 A gente vai fazer isso aqui, gente. A gente vai fazer isso aqui.